O ensaio foi muito bom, foi na ilha de Luanda, em um sítio que todos estão, todos vêm e não foi fácil, mas conseguimos poder nos adequar no ambiente no qual nos encontramos. E as colegas vão aprofundar um pouco da atividade ou dos ensaios. Olá, Ana Gaspar é o meu nome. Hoje ensaiamos na ilha de Luanda com quase todos os concorrentes do comitê Miss Madeira 2018. Estamos aqui para conciliar, ensaiamos bastante. As minhas colegas aqui já disseram tudo, já não tenho mais nada para falar. Não, tem uma das colegas que vai aprofundar. Não, uma das colegas que vai aprofundar. Miss, não faz isso, não faz isso. Uma das concorrentes vai falar um pouco do distrito Miss Madeira. Já estamos no final do ensaio e vou falar um pouco do distrito da Madeira, um distrito humilde, acolhedor, quando tem muita gente humilde, simpática. É isso. Apesar das dificuldades, eles são amigos de todo mundo, mas com tanto tempo isso vai mudar. Estamos aqui, a chuva tentou estragar o ensaio, mas deu tudo certo. Correndo Miss Madeira porque é o meu sonho, depois de Miss Madeira, fazer musso, kazenga, musso landa, musso mundo, ir e mais além. Todas nós somos vencedoras, só o fato de nós estarmos aqui, somos todas vencedoras. Não porque uma vai representar e que todas devem ficar triste, não. Todas nós vamos representar o concurso Miss Madeira. Obrigada. Obrigada.